Olá, bem-vindos a mais um Homemade Gastronomias. Neste terceiro episódio, nós vamos preparar um prato que eu experimentei na Bahia, purê de banana, e para acompanhar, um filé de namorado assado. Vamos lá? 5 unidades de banana da terra madura, 2 dentes de alho picados, óleo vegetal, 2 folhas de louro, 2 colheres de sopa de manteiga, 400 gramas de peixe fresco, alecrim fresco desfolhado, sal e pimenta do reino, azeite de oliva e raspas de limão, uma cebola cortada em rodelas grossas. Vamos começar pelo purê. Fogo já ligado, põe o óleo, o alho, deixa o óleo assim, douradinho, e aí então, pode acrescentar as bananas. Fogo baixo, cortando eles assim, rusticamente, com a mão mesmo. Já descascadas, obviamente. Folhos de louro. Essa banana vai derreter e vai virar um purê. Delicioso, por sinal. Para temperar o peixe, você põe um pouco de sal, azeite, pimenta do reino, alecrim, e um toque de raspas de limão. Faz uma cama de cebola para o peixe. Compre com papel alumínio. Se for broçado, um pouco baixo. Eu fui passar um verão inteiro em Tricoso, trabalhando. E tem um restaurante lá no quadrado, fortinha. Eu torcia para eles terem esse purê, que é muito bom. E eu não cheguei a aprender com ninguém. Ninguém me ensinou a fazer esse purê. Eu estou tentando de acordo com o que eu experimentei lá. Espero que eu consiga reproduzir igual deles. Põe um pouquinho de nada de água, para evitar que queime. Quanto mais madura a banana estiver, é melhor. Ela vai esmochar cada vez mais fácil. Você vê que ele vai amolecendo, desmanchando. Sempre vai pôr um pouquinho de água, quando secar, para não queimar. Pode ir esmagando esses pedaços que ainda estão aqui de banana, contra a panela, para agilizar o processo. O louro dá um aroma muito especial, muito perfumado. Agora já está no estágio mais avançado. Pode acertar os temperos. Foi sal. Pimenta do reino. O peixe também já parece estar bom. Olha só, pode tirar papel alumínio. E vamos deixar pegar uma corzinha. Olha que beleza. Para finalizar o purê, a gente põe a manteiga. Para dar uma cremosidade. Vamos lá, com o peixe? Está ótimo. Purê de banana. Com o peixe assado. É isso aí. Hum. Olha, eu sinto dizer que não está igual ao do cortinho. Está melhor. Tchau, tchau. Até a próxima viagem. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.